Tonight, tonight Pô, vamo embora mais uma vez Galera, tamo junto com a galera da Chinutiana Como eu tinha encerrado o vídeo ali na Na, no poço, né Já abastecemos aí e tudo mais Não entrou muita Deixa eu pegar a eslada Aqui, você vai pegar Pegou 100% Próximo agora é só lá em Milão 5 horas da tarde, tamo junto Cambada Gira o inverso, né Voltando lá pro norte Voltando pra Inglaterra, no caso Na descida eu fiz vários vídeos aí, né Cheguei aqui, era 7 horas da manhã Agora, 5 horas da tarde, né Praticamente, onde é o parte da Maior, maior, maior A maior parte da viagem é de noite Opa Opa Controlei tudo no carro Controlei aí no carro antes de sair mais uma vez, né Óleo, freio, blábláblábláblábláblábláá Tudo mais que Precisaria ter controlado Deus abençoando aí essa viagem de retorno Como se diz, né? Vamos que vamos, né? A noite é uma criança, né? Baco marcado pra três horas da tarde Já tô vendo que o trânsito tá congestionado ali, ó Esse lugarzinho aqui ele é meio Foda, por quê? Olha aí Ali na frente ele vira duas faixas, né? E é só caminhão, olha aí como é que é Olha aí que delícia Eita, olha a velha que tem que caminhar o paporra, menino Enquanto eles não acabarem essas obras aqui Isso aqui não vai acabar direito, né? Isso aqui é direto, né? E melhorou bastante, né? Pensa que era assim daqui até lá na... O bico da montanha lá em cima, né? Era isso aí direto, ó Aí neguinho xinga pra caramba aí no... No PX, ó Que porra tá acontecendo aí em cima, hein? Que que foi? Muitas das vezes não é nada também, né? Só que tem alguém subindo devagarzinho aí Dá aquela... Aquela... Ralentada Reduziu um pouquinho, parou, já era Fudeu tudo, né? E até... Recuperar esse aí tudo A fila só vai crescendo aí pra baixo aí De caminhão, né? Olha aí, Miguel Fui lá ver os amigos lá, né? Os antigos colegas aí de empresa E... Tava trocando a ideia com isso aí Respeito de... Se tinha melhorado alguma coisa, né? Se... Porque tem um pouco mais de... De vagas, né? Tipo, melhorou um pouco as ofertas de trabalho Mas o sistema... É a mesma bosta, né? Não mudou absolutamente nada É patrão arrancando o osso do couro do funcionário, né? E por aí vai, né? Olha aí, McFix aí É foda Os caras tá com os horários com tardinho, né? E tem que... Tem que ficar desse tipo aí É foda Eu já tô vendo aí em cima lá Que não tem nada, né? Então é... Chegar ali na frente ali E eles começam a andar devagarzinho de novo É muito ou não é muito? É caminhão ou não é caminhão? Aí, ó Aqui já começa aí, ó Aqui a gente é subindo, né? Vai fazendo a montanha aqui, né? Obviamente, é muito peso A maioria deles, né? O primeiro que subiu devagarzinho E fodeu com o resto todo mundo pra trás, né? Aí até eles embalarem de novo, né? É freit, é puxa! Tem que gostar muito que faz Vida complicada Tem pessoas que acham fácil Eu já escutei muitos aqui na Itália E aí, pô, só fica sentado ali Andando pra lá e pra cá Aqui eles estão fazendo Ampliando as faixas Pra melhorar isso aqui Pra ficar três faixas Pra um lado e pro outro até Bolonha Acho que da de Florença Da onde eu saí ali até aqui a Barberino Que é onde começa a ficar legal mesmo Acho que é 15 quilômetros Então falta só esse pedacinho aqui Pra eles acabarem E eles estão cortando aí Fazendo tudo Debaio desses morros tudo aí A gente tem muita montanha Legião montanhosa Aqui atrás a gente passou Bolonha, Modena Agora o sol tá Tá se pondo ali Tá bonito Fizemos ali aquelas Seção de túneis Todos ali já Um pouco de trás O carro desse caminhão Bastante caminhão Agora direção Direção norte Como eles falam Direção norte Tudo capa rogero Os caras nos caminhões De jeito né Tudo capa rogero Todos eles tem né A maioria deles aqui Que eu tô vendo aqui Não prestei atenção A maioria deles tem né Só uma anteninha balançada Ali de fora ali E eles também tem ó A maioria usa aqui ainda né Tá com uma coisa bem útil Legal né Além de ser legal né Não sei porque que na Inglaterra Eles pararam de usar mas Toda vez que eu pergunto Eles falam pra mim Não, agora tem telefone Como se o telefone Desse pra mim Comunicar com aquele caminhão Que tá descendo lá de lá né Sem conhecer a pessoa Quase cada um Com o seu cada qual Horas Que horas são Oito horas e vinte e nove minutos Já estamos aqui na Quase na portinha da Suíça Já né Tem um pouco de trança ali No anel viário de De Milão Agora vamos Não sei se esse aqui Acho que esse aqui é o último Da Itália né Mais uma vez Que essa caixinha Abriu 100% Depois chega a facada em casa Quando eu vim Essa rodovia que Ela tava fechada né De passar por dentro Dessa cidade assim Eu gravei também né Deve ter ficado até legal Que ainda nem controlei As imagens ainda Eles tão fechando a rodovia Agora aqui Eita hein Que cagada No último cone A gente passou Sorte demais Um quilômetro aí Pra fronteira Esse pedacinho deles aqui Ele A italianada aqui Sofreu muito Com a Com a discriminação Deles né Que banda que é Lago de Como Que aço Dando esse caminhão Vai pro lado de lá Já falei outras vezes Esse aqui é o lugar Mais top que tem Acho que esse aqui É muito bonito Norte da Itália Aqui com Falou sul da Suíça né Vamos ver se tem Policial aí Tem um em pé ali Vamos ver se vai parar Nós Só dê uma olhadinha Falou nada Tem mais outra ali Passamos Ah que eu deixei Por que Porque esse povo aqui Eles são chatos Pra caralho Mas são muito chatos Eles são um povo chato E esse aqui né Então assim Cada vez que a gente passa Aqui é Eu tô com as garrafas aí De limonchelo Uns vinhos Que eu comprei aí Então Aí Vai encher o saco Pra caramba Tem que pagar a taxa Aí você tem que ficar falando Ah mas eu não vou parar aqui Porque eu tô subindo pra Inglaterra Tem uma vez que aconteceu isso né Tava com as garrafas aí De cachaça aí né E o Ele parou né O cara mandou encostar E tudo mais Perguntou né Se tem álcool Eu falei assim Álcool, cigarro né Dinheiro né Eu falei assim Não Cartão de creche Cigarro não tem Tem umas garrafas de vinho aí Aí ele olhou as garrafas E é mas aí Tem que pagar a taxa Pra entrar Não sei o que Eu falei assim Vem cá meu amigo Eu vou pagar a taxa aqui Pra entrar no seu país Se eu tô só em trânsito né Aí depois nem sim Eu vou ter que pagar de novo Se por acaso eles me pararem Peraí como é que é assim Vou ter que pagar duas vezes né Ah mas vira uma encheção de saco Do caramba né Tem que ficar lá Discutindo com eles aí Pra liberar né Já pelos outros lados Lá não tem problema né Você vai cruzando os países Tudo aí Ninguém te para né Mas esse pedacinho aqui É foda né Mas aí como vocês viram aí né Agora tem uma outra Lá em cima na saída né Só que geralmente A saída já não Eles Não encrencam mais né Tipo Não tá de boa né Porque tá saindo mesmo Então talvez Quando a gente entra Aqui embaixo Aqui onde eu entrei Aqui agora Eles acham que a gente Vai dar pra alguém Aqui dentro né Ou trazer aqui pra dentro Só que aí eu falo Eu falo assim Ah não Eu tô Vou cruzar o país E vou sair lá em cima né Então tô em trânsito né Não tô Não vou ficar aqui Não tô transportando Ou contrabandeando Algo pra cá né Então toda vez Eu fico olhando Eles vai passando assim Meio desconfiadinho E tudo mais Agora eu fico lá Fala Pode passar Eu falo Opa Aí sim Vambora Bola A próxima fronteira Tô vendo aqui Falta 181 milhas Aí 160 Dá uns 200 e tantos quilômetros né 160 200 Quais 300 quilômetros Vamos chegar lá em torno de 11h40 da noite né Agora são 9h8 e 40 Vamos chegar lá pra 11h40 mais ou menos Vambora Bom Da última vez Descendo A gente pegou um desvio Ali na Incômodo né Agora essa bosta aqui Me jogou pra fora Da rodovia Aqui agora Dentro da cidade De Luzern Aqui tem um lago Bem do lado Aqui ó Agora tá de noite Não dá pra Ver nada né Mas É obra pra todo canto Por aqui né Perdidão Perdidão dentro do Quer Suiz Fica aqui a estrada Normal já Poder de madrugada Obviamente Eles tem que fazer As obras Tudo mais Tem casos aí Que eles fecham A rodovia Então Enquanto estiver Nos lugares que a gente Conhece Ainda vai O problema É quando você tá Nos países aí Que você não sabe A língua direito Essa parte aqui Já é a parte alemã As placas Já tá tudo em alemão E não conhece né Então você fica Meio que voado Mas tá de boa Pegamos aí de novo 11 horas e 35 Já estamos aí Em São Luís Basel São Luís Basel Baselé Essa partezinha Aqui Aquela Meia confusa Aqui Tomei uma flechada Ali atrás Ali que eu tenho De pentear o cabelo Era 80 Dentro do túnel Acho que tava passando Uns 85 Por hora Faz parte Faz parte Na última vez Eu tinha tomado Uma também aqui Mas não chegou lá não Não sei se a Suíça Tem um Os acordos Pra mandar as multas Pra lá Bullhouse Basel Agora aqui eu tenho Que pegar as indicações Pra Colmar Missa central Do meio Já estamos aí Quase Na fronteira De novo A organização E a A organização Que inclui tudo Limpeza Iluminação Tudo É A nível impressionante É impressionante Banheiro público Na beirada Da estrada Assim Tinha até um estacionamento De caminhoneiro Do lado Dá pra Pro cara Comer no chão Tão limpo Que o negócio é Tudo bem cuidado Tudo limpinho Iluminado Tudo Sucessionalmente Caminhão Esparramado Que dá pra Ver Assim É tudo Limpinho Usado Usado na Inglaterra É literalmente Um banheiro A céu aberto Uma carniça De mijo Com sujeira Pra tudo Quanto é canto Sei lá É foda A gente vê Nessas Leibarizinhas Aqueles Aqueles acostamentos O que mais tem ali É garrafa jogada Com mijo Se o cara vai mijando Na garrafinha Joga Nas lixeiras Tem algumas Que estão jogando Lixo pra fora Não A nossa já está próxima Vamos fazer mais um Passar mais um guardinho Vamos ver se ele vai parar a gente agora O house Essa é a última Depois essa aqui é só lá na Inglaterra Para a gente passar O canal da mancha Vamos entrar na França 10 km por hora Literalmente não tem ninguém Absolutamente ninguém Quanto? A placa aí da França Velocidade de 130 km horário Nas rodovias E 80 km naquela que não é rodovinha Ninguém parou Vamos embora É isso aí Show de bola 8 horas da manhã Já estamos Estamos quase saindo da Bélgica Muita obra aí Na Inglaterra E um amigo meu Mandou uma mensagem Agora aí Falando que O barco lá Para atravessar Para O lado de lá O canal da mancha Está com problema Por causa do mau tempo Tempo aí Está muito Está ventando Muito Está tudo parado Lá Eu espero que Que dê uma Tranquilizada Uma melhorada Na situação Porque senão Imagina Depois dessa viagem Toda Ainda tem que ficar parado Esperando O mar Se tranquilizar Foda Meu pai do céu 9h30 da manhã 9h30 não 10h30 horário local Estou só bagaço Estava olhando aqui O Opa Por causa daquele vento Lá Olha lá Como é que está As árvores secas Lá Está tudo parado Essa porra Aqui Porque os barcos Não estão passando Eu tenho que ir para esse daqui Não tenho que ir para Calé Tenho que ir para Dunkirk Então O que falta Estou aqui Vou montar esse pontinho Até chegar ali São Acho que 28 28 milhas É 28 milhas 43 minutos Só que tem esse porém Aí Esse lado de cá Para ir até lá Para o trem Falar que está uma bosta Está tudo fudido O vento está muito forte E E E E as ondas Aquela coisa toda Ali Eu parei nesse postozinho Aqui Ai Tomei um café Tudo mais Eu tive que parar Umas duas Três vezes Também Que eu não estava Dando conta Não Hoje Hoje foi Daquela Daquela Geralmente Eu sempre saio de lá E chego até aqui Mas hoje Eu não dei conta Mas foi foda Baquiadão Descansei bem ainda Mas Não sei o que foi Não Tem uma hora ali Que O som O som é uma coisa Foda Mas foda Foda Você está com o olho aberto Ali Você está olhando É quando eu Foda É quando eu É quando eu Foda É quando eu Onde tem as faixas Na estrada Eles colocam Tipo um Sonorizador Só que eu não estava Do lado de lá Saindo para o acostamento De cá Eu estava saindo Do lado de lá Eu tomei um susto Da porra E eu tipo assim Achei Não Eu estou acordado Eu estou acordado Não está porra nenhuma E eu não Vai para o caralho Aí já Primeiro pulso Que eu achei lá Encostei lá um pouco Fui lá E tomei um café Sentei aqui Meia horinha aqui Abri a boca para um lado A barba escorreu para o outro O som é traiçoeiro E foi na parte Que eu achei Que eu estava acordado E não estava Imagina Tipo Está doido Ainda bem Ainda bem Que tinha aquele negócio Ainda tinha agarrado A lateral do carro No guarda de rei E tinha fudido Com tudo Ainda bem Que tinha um sonorizador Porque eu escutei Eu escutei Eu assustei Mas no meu cérebro Na minha cabeça Eu estava Sozinho De madrugada E eu falei Estou de boa Cansado Mas estou de boa Dá para ir Não dá não Aí parei Meia hora lá Descansei um pouquinho Tomei café E toquei mais um pouco Depois tive que parar de novo Eu toquei mais Acho que uns 300 ou 400 km Da última parada Que eu tive ali Agora já Então próximo Aí eu estava Messei A descer Um lado aqui E falei assim Vou parar mais uma vez Está perto agora Mas não vou chegar até lá É canseira Tá é Vou encerrar isso por aqui Depois vou gravar com essa outra Aqui Chegar lá no porto A gente vê como é que vai estar Curtiu já sabe Like para fortalecer a amizade Aquele giro pela Europa Com o clandestino Beijo na banda Até a próxima Se inscreva Deixa o like É nóis E os camais Fumam Tchau Próximo